Ter uma horta em casa traz tantos benefícios para a vida da gente que é impossível a gente não perceber a diferença em vitalidade, qualidade de vida, nutrição depois que a gente começa a plantar o próprio alimento. Mesmo que for em pequenos vazinhos, em pequenos espaços, a gente poder vivenciar a semeadura, o cuidado, a colheita, a gente colher um tomatinho do pé, a gente ter essa possibilidade de desfrutar do que a natureza tem para nos oferecer. Então, eu mesma, desde que comecei a cultivar, tratei muito a minha ansiedade colocando a mão na terra, colocando a mão na massa. E todo mundo pode plantar, eu acredito que todo mundo tem dedo verde, todo mundo pode começar a ter um cantinho em casa com plantas comestíveis, você pode ter um jardim comestível na sua casa, plantando salsinha, cebolinha, começando com alguns temperos que você não abre mão, que você às vezes sempre está indo no mercado comprar algum temperinho, um manjericão, um alecrim, comece por esses temperos, os temperos que fazem a diferença aí no seu alimento, que trazem bastante sabor, que você possa usar tanto como tempero, também como chás, infusões. E a economia que gera a gente poder colher um temperinho fresco, a gente não precisa estar comprando alguns temperos que a gente pode ter, ou num canteirinho, num cantinho, no chão, ou mesmo em alguns vasos, né? Vasos reciclados, recipientes, às vezes, da própria cozinha, que a gente vai jogar no lixo, a gente pode usar como um recipiente para a nossa horta. Tem algumas dicas básicas, né? Para começar a plantar, você precisa observar algumas dicas que eu vou dar para vocês para você ter sucesso na tua horta. O primeiro passo que a gente deve observar quando a gente resolve cultivar, ter um canteirinho com temperos, com ervas aromáticas, é a incidência do sol. Então, a gente precisa escolher o lugar mais ensolarado da nossa casa. Eu sempre sugiro as pessoas a começarem a cultivar as plantas de ciclos mais longos, né? Que você vai poder colher várias vezes. Por exemplo, o manjericão, você pode podar ele várias vezes e ele vai estar sempre rebrotando. Pelo menos um ano, um ano e meio, você vai ter a planta. Então, começar pelos temperos, buscar um lugar mais ensolarado da sua casa. Se você for ter vasos, né? Ter a hortinha nos vasos também. Os vasos seriam mais fáceis, porque você pode acompanhar o sol, aonde bate mais sol aí na sua casa. Outra dica que eu sempre dou para as pessoas é a gente utilizar a cobertura de solo, a cobertura morta. Então, olha só. Esse solo aqui, dessa hortinha, ele está todo coberto com palhas, restos de grama. Isso faz manter a umidade do solo. Então, se a gente faz essa cobertura, a gente está protegendo e outra coisa, a gente está nutrindo as nossas plantas. Então, a necessidade de adubação vai ser bem menor. A mistura, a mistura de várias, de variedades, né? Por exemplo, de várias plantas num mesmo espaço. Isso também ajuda muito a controlar pragas, né? A gente vai ter a biodiversidade num pequeno cantinho da nossa casa. A gente pode cultivar, por exemplo, aqui tem manjericão, alecrim, tem tomate cereja, tem alfavaca, capim-limão, anis. A gente pode ter couves também. A couve é uma hortaliça que dá pra gente plantar junto com os temperos também. Então, assim, sol, fazer a cobertura de solo, buscar misturar espécies e não exagerar muito na irrigação. Muitas vezes a gente acaba matando as nossas plantas com uma rega muito abundante. Nessa época do ano, por exemplo, que está chovendo bastante, tem bastante umidade. Então, a gente pode estar colocando sempre a mão na terra e sentindo o solo. O solo estando úmido, não precisa irrigar. E aí a gente vai, no dia a dia, observando e vai percebendo a necessidade de cada planta.